Começa embora o programa. Geraldo Presidente. 40 e 5. Dia 1º de outubro. O Brasil inteiro disse bem alto. É o carinho. É o apoio. Prazerão estar com você aqui, ô Geraldo. É o voto por um Brasil decente que leva Geraldo ao segundo turno. É Geraldo principal. É Geraldo dos 40 milhões de votos. Obrigado pela confiança. Foi um abençoado, talvez, ao de chegar lá. Em cada canto do país, todo mundo teve um motivo pra votar no Geraldo. Geraldo olha pros pobres. Geraldo é o líder, é o nosso, ele é competente. Ele inspira confiança. O brasileiro gosta tanto da verdade. E a verdade está aí pra quem quer ver. Mude o caminho, conserte o país da gente. Resgata os sonhos e deixe o Brasil crescer. Aperte a mão do Geraldo, minha gente. E conheço um brasileiro de valor, um cara inteligente. E bom coração, ele é um vencedor. Quem conhece, sabe que ele fala e faz. Quem acreditou, nunca se enganou. Então pense que rei, o Brasil tem jeito. É Geraldo, sim, senhor. Vai ser melhor assim. Vai, vai. Geraldo, presidente. Vai, sim. Quem conhece, sabe. Nunca se enganou. Ele é experiente. Vai ser melhor assim. Vai, vai. Geraldo, presidente. Vai, sim. Ele sabe o que faz. Ele sabe o caminho para um país decente. Por um Brasil honesto, competente. Geraldo, presidente. Tocou o Geraldo porque fica a gente boa. É cara limpa, sangue, bombou a pessoa. Chegou sincero, conquistou meu coração. Com o Geraldo é diferente, ninguém fica na mão. Mas o melhor é que o cara é competente. Joga limpo, manda bem. Sabe cuidar de gente. O brasileiro viu quem é e o que ele fez. E decidiu que agora, agora é sua vez. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo, presidente. Esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente. Agora é Geraldo, presidente. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo, presidente. Esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente. Agora é Geraldo, presidente. Geraldo pra unir essa nação. Um índio negro, pobre, rico, branco ou cidadão. A gente quer honestamente andar pra frente. Ser dono do nariz, ser gente. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo, presidente. Já tá na hora, tá no rosto dessa gente. Agora é Geraldo, presidente. Vem com a gente que a hora é essa. Vem com a gente que o Brasil tem pressa. Que espalhe essa ideia ao seu redor. Geraldo, que o Brasil vai ser melhor. Essa luta é do país inteiro. Tá na mão de cada brasileiro. Um novo nome, novos rumos, novos planos. Geraldo, eu tô com ele. Ele é do ramo, eu vou. Vem pro Brasil que tem futuro. Vem com o Geraldo. Esse é capaz, eu tô seguro. Vem pra cá. É o melhor pra nossa gente. Geraldo, presidente. Pro Brasil melhorar. Vem pro Brasil que tem futuro. Vem com o Geraldo. Esse é capaz, eu tô seguro. Vem pra cá. É o melhor pra nossa gente. Geraldo, presidente. Pro Brasil melhorar. Geraldo. Geraldo. Venha pau. Mude de presidente. SDB, PFL. Não pro meu salão. Pra dólar na cueca mentiroso. Eu digo não, não. Que decepção. Pra essa gente. Meu voto eu não dou. Não, não, não. Mas que papelão. Disse que era do povo. Sobe corrupção. É. Que decepção. Pra essa gente. Meu voto eu não dou. Não, não, não.